Marocassu Eu comi merengue, ai eu me volvo loco E um solíntico estilo Diz o altura do monte, ai eu me volvo loco Diz o altura do monte, ai eu me volvo loco E uma linda de hembra, eu que sou enamorado E uma linda de hembra, eu que sou enamorado E é verdade Marocassu A volar Para la cativa.com Allá en Nueva York Y se altura al monte Ay, me siento prendido Y se altura al monte Ay, me siento prendido Y así me grabaron Ay, el merendo es mío Y así me grabaron Ay, el merendo es mío ¿Verdad? Ay, el merendo es mío Pero tú maldito Sí, José Ay, el merendo es mío 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 Legenda Adriana Zanotto